Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Semana passada eu pedi pra que vocês deixassem nos comentários o vídeo que vocês queriam que eu fizesse análise aqui. E Vanderlano Oliveira, né, ele fez esse pedido do corta-bunda... Olha, eu tô rindo, mas o negócio é sério, tá? O corta-bunda, mais conhecido como... Corta-cu. Que é um maníaco, diz que é um psicopata. Deixa o Fortaleza... Ah... Amedrotada! Eles vão ter essa palavra, não foi? Amedrontada é uma palavra forte. Muito obrigado, Vanderlano. Vanderlano Oliveira. E não esqueça de deixar abaixo, nos comentários, qual o próximo vídeo que você quer ver aqui analisado, que agora eu vou botar o nome mesmo. Vou expor quem pediu, tá? É isso aí. Esse vídeo que vai ser analisado, gente, é do canal aqui, ó, Paralelo Metafórico, né? Vou deixar o link na descrição pra vocês darem uma olhada. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, principalmente aos novos membros, que são... Felipe Ferro. Lucas Pereira. Maicon Danilo. Wenismar. E doutor Juliano Costa. Você é doutor mesmo, Juliano? Guilherme Quente. Deve ser. Será? Tem cara, não. Parece bonito, né? É, então é. Quando um homem armado com uma lâmina começou a invadir as casas do conjunto habitacional, José Walter, para traçar uma linha de sangue nas nádegas femininas, o resto da cidade não pôde mais ignorar aquele pedaço de fortaleza. Quando ele tentou botar a faca nela assim, a gilete, o que era, enganchou e só cortou daqui da volta pra cima, só acústico. Ai, de lâmina, de barbear. Eu tenho muita agonia com qualquer coisa que seja cortante. Mas lâmina, eu acho que... Pior ainda. Aquele corte fino, quente. É, é chato. Gente, eram só as mulheres que ele atacava. Até isso, bichinha, né? Pior, Tiana. Menino. Eu achava que era todo mundo, né? Entre 1985 e 1987, os crimes do corta-bundas ocupavam espaço frequente nos jornais da capital cearense. Rodou muito essa história aqui dentro do Zé Valdo. Fui assim, velho. Cheio de dor, porque ninguém nunca chegou assim, velho. Quer dizer, nas casas que ele atacou, o pessoal ainda chegaram e vê assim, ligeiramente. Ele não fazia outra coisa, só cortava. As lendas são uma espécie de patrimônio do povo. E tipo, ele não matava, ele só cortava a bunda e saía. Não que seja só, né? Não, mas do jeito que ela tá falando aí, parece que é um... Sei lá, um ser que se materializa, que ninguém consegue ver. Que só algumas pessoas conseguiam ver de relance. Porra, como é que a pessoa tá cortando? Sua bunda, você só consegue ver de relance. Eu dava logo uma cotovelada nele. Ia ver ele logo no chão, desmaiado. Vamos ver mais aqui a aprofundar esse assunto. São pérolas colhidas no sofrimento. Essas alegóricas cicatrizes produzidas na arte da resiliência compõem os mais belos quadros da galeria de sua historicidade. São obras de arte que nascem a partir de um lastro de verdade. Peraí, calma. Ele tá fazendo um poema. Ele tá falando uma coisa bonita. Ele tá recitando alguma coisa que ele escreveu. É? Eu não sei não. Ele deve estar lendo algum caminho do jornal dessa época. Um cordel. Não parece um cordel. Parece uma coisa assim, cultural. Eu não sei se... Enfim, né? É uma música. É porque assim, eu não conheço o canal dele. É uma música, me tello shift. É. Shake, 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 shake. Talvez o canal dele tenha essa pegada cultural, uma coisa mais inteligente. Você sabe pra onde você vai, né? Pra cadeia. Então eu não sei se talvez é o jeito dele, né? Tem que respeitar. É, vamos assistir. Ele é inteligente, eu vou respeitar. É, a gente não só fala besteira. Entre as brilhantes peças do acervo cultural do Ceará, temos um caso acontecido na capital, Fortaleza. Entre os anos de 1985 e 1987. Quando um monstro aterrorizou toda uma população e atacou mais de 70 mulheres e crianças. Ele é conhecido por muitos como o maníaco do José Walter. E recebeu a alcunha popular de corta bundas. Mas olha, você que mora no Ceará, provavelmente já deve ter falado dessa história, né? Eu queria saber nos comentários o que você tem a dizer sobre isso. se às vezes não você, mas sua mãe, fala, sua avó. É que tem muito tempo, né? É, 84, 85. Minha mãe saberia se ela morasse lá, né? Na verdade, eu acho que mesmo se morar, eu acho que ela sabe. Não sei, a sua saberia. Porque se perguntasse, ah, não sei, o que foi que teve 1430. Até hoje, muitas pessoas acreditam que essa história não passe de uma narração enfadonha. Uma mentira, balela, fruto da imaginação popular. Uma lenda urbana. Mas, infelizmente, ela é real. Isso aconteceu, foi o ataque, aconteceu por volta de 4 e 45 da manhã. Dormindo na sala, aí eu vi aquele clarão da lua dando uma resta na sala. Aí eu olhei assim e vi que a porta da sala estava aberta. Aí eu falei assim, poxa, querida, a porta da sala estava aberta. Aí eu fiquei dentro da rede. Me deu logo um pânico, um medo, porque eu sabia que não era gente assim de dentro de casa. Aí eu estava toda enrolada. Aí eu senti, foi a pessoa puxando nas pontas do meu lençol. Assim, bem devagarinho. Aí eu... Olha, mas tu dormindo, menino, só acordar já com uma lapada? É, você vê que ele ia em horário estratégico, né? Que era 4 e pouco da manhã. É um horário que realmente está todo mundo dormindo. A não ser minha mãe, que trabalha muito cedo, bichinho aí. É, cortar a banda dela já não põe. Já é, já é. Menino. É porque, olha, tem um padrão, né? As pessoas não viam ele, por quê? Porque ele só estava dormindo. Ou dormindo, ou em pé na cozinha, ele ia por trás. Na penumbra. Para ninguém saber quem era. Eu dormi mais, fiquei mais esperta. Aí a pessoa foi, puxou mais força. Eu acho que ele, a pessoa, eu acho que o... Não sei o que é que ele queria. Ele queria saber qual lado estava para fazer o ataque. Aí eu gritei, papai, tem um ladrão dentro de casa. Quando eu gritei, aí eu senti, foi um supapo. Não senti, não senti que ele tinha me cortado. Senti um supapo que ele me jogou no chão. Eu não sei se o maníaco se atalentou. Não sei o que foi que ele fez. Ele foi lá no quarto, deixou as mãos dele tudo suje de cem, nas paredes. E o meu pai ficou muito nervoso. Pode ser uma assombração, né? É uma coisa assim. Eu acho que está muito estranho. Ninguém vê, assim... Ela já estava acordada, já. Estava puxando um lençol. Que escuridão da peste é essa? Ela disse que tinha uma flecha da janela, uma lua assim, dá para ver um pouquinho. Ela falou que a porta estava aberta. Muito estranho. É, mas se fosse uma assombração, por que ela quer cortar a bunda? Inveja. Porque a pessoa tem a bunda de verdade e a assombração não tem. E por que ela não corta tudo? Se ela não tem nada? Porque é só a bunda que ela incomoda. Pronto. Às vezes ela não é uma pessoa sem bunda, né, na outra vida? Era. Aí eu acho que morreu com essa angústia de não ter bunda. Aí morreu, não tinha bunda. Aí falou assim, quando eu voltar, vou cortar a bunda de todo mundo. Pega a minha menagem. É. Saber o que fazer para pedir socorro, que a gente, a onde a gente morava, não tinha casa perto. Só a casa da gente. Tudo longe, uns 300 metros, tudo longe. Não tinha como pedir socorro a ninguém. E aí meu pai me levantou do chão, o chão lavado de sangue com lençol, porque cortou de meio a meio. O lençol ficou partido. Aí a gente veio para o flatinho da Parangaba e ali foi feita a minicirurgia, né, que pegou uns 55 pontos. E depois que a gente saiu do hospital, eu vim para cá, para a casa da minha madrasta, eu não voltei mais lá para casa. Meu pai foi fazer o procedimento, foi levar o lençol para a delegacia do Distrito Industrial para poder fazer o boletim de ocorrência. Mas o delegado disse que não podia fazer o boletim de ocorrência de um lençol. Só podia fazer o boletim de ocorrência se levasse a pessoa. Mas o boletim de ocorrência dá no que? Nesse caso. Nada. Ninguém sabe quem é. Ninguém nunca viu. Em nenhum caso dá em nada, né? Não dá para nada o boletim de ocorrência. Sério, só para você me notificar a polícia que aconteceu alguma coisa. Para aí, se eles tiverem boa vontade, né, a polícia não investigar o que aconteceu. O que não vai ter. Você não tem hoje, mas nessa época, né? Porque pelo que ela estava falando, ela mora muito distante de qualquer pessoa. Provavelmente não tinha energia elétrica. Não tinha isso. Por isso que estava escuro. Agora que eu percebi. Por isso que estava muito escuro. Acho que eles deviam se iluminar as coisas por vela, por luz, por fogo, alguma coisa assim. E aí, eu acho que nessa época, você acha que a polícia dá ouvido a um pessoal que morava assim afastado. Tive que tomar medicamentos de diazepam para conseguir dormir. Eu não consegui. Eu passava noite e dia gritando. Vendo aquela cena. E é porque eu nem vi o tarado. Mas eu vendo aquela cena. Noite e dia que passava na minha cabeça. Só o acontecimento. E ali foi muito terrível para mim. Porque eu não consegui mais estudar. Perdi um ano de colégio. Eu não consigo. Minha menina não conseguiu estudar. Aconteceu nada na minha vida. Mas se acontecesse isso. Mas ela não conseguiu estudar. Não é porque ela não queria. É porque ela tinha medo de ir para a escola. Eu também ia ter. Eu tenho medo hoje de eu ir. De sair de casa. Não tem nada. Mas ainda aconteceu uma coisa dessa na cidade. Na época dessa aí. Deus me defenda. Se ela tivesse me cortado, né? Ela foi cortada. Eu não entendi. Foi ela que foi cortada ou foi? 55 pontos. Foi ela que teve. Foi ela. Ela está contando a história dela. Ele pegou um trecho do filme. Tem um filme. E por que ele não levou. O pai dela não levou ela para fazer a boletinha da corrente? Porque ela estava internada. Tá cabrudo. Não, não internada. Tipo, deu os pontos. Ela não queria sair andando. Poxa, você leva um ponto na perna. Você não consegue andar. Imagina 55 pontos na bunda. O conjunto prefeito José Walter, em Fortaleza, viveu o pânico causado por um ou vários maníacos que atacavam mulheres. Ele não roubava, matava ou abusava. O homem, usando um estilete ou gilete, rasgava as nádegas de meninas e mulheres durante a noite, sem piedade. Eram cortes profundos que deixavam cicatrizes enormes, não só no corpo, mas na mente. Ele foi preso. E em menos de 20 dias foi assassinado na prisão. E não teve o direito sequer de um julgamento. Devido a isso, não conhecemos sua história, sua vida, suas neuroses e as motivações que supostamente... Ali, ó. Francisco Evandro levou 20 perfurações. Com... Cossoco? Com Cossoco? E aí, Siri? Hein? O que é um Cossoco? A Sociedade para Organização Comunitária é um grupo. Toma no seu... Faca de fabricação artesanal. Porra, não é ela falar que é uma faca. Mas é porque é um Cossoco. Um punhal. Então, levou 20 Cossocadas. E os detentos Pé Coen e Fonfon negam o envolvimento. E sim, por que esses dois? Por que botaram aí esses dois? É pra dizer... Esses dois, é esses dois aí. Esses dois, imagina. Porque é Pé Coen e Fonfon. ...varam a cometer tais crimes. Mas, quem foi realmente o maníaco corta-bundas? Qual o seu perfil psicológico? Porque ele cortava nádegas femininas. É impreciso saber ou afirmar qualquer coisa em relação ao maníaco do José Walter. E por isso, para muitos, ele se tornou uma espécie de lenda urbana. No vídeo de hoje, conheceremos a história do maníaco do José Walter. Ou o corta-bundas. Gente, o documentário é um pouquinho grande. Então, a gente foi pra uma parte aqui, onde diz que... Ele, o Evandro, poderia não ser o corta-bunda original. Existia mais de um corta-cu. Entendeu? E era só um laranja. Um laranja. Ele assumiu que ele já cortou algumas bundas. Mas, pode ser que ele não seja o único. Então, deixou a história mais complicada, né? Deixou. Porque, porra, você pensar que tem mais corta-cu por aí... Ah, quantos cu cortado? Quantos cu tem, né? E, tipo assim... O... A menina é pra rir isso, não. Cusa feia. E o cu... É porque não tem como levar a sério, né? Essa palavra, né? Corta-cu. É, por isso que ele botou corta-bundas. E aí, nesse documentário, conta a história de Evandro... Evandro, né? Evandro. A história de Evandro e tal. O link tá aí embaixo. Quem quiser acompanhar a história direitinho, saber tudo o que aconteceu, vai tá aí embaixo. Vamos aqui um resumo, tá? Evandro foi a única pessoa reconhecida por suas vítimas. E mesmo que não fosse o corta-bundas original, confessou os crimes. Segundo informações repassadas pelo próprio Evandro, quando ele era criança, teria caído e batido a cabeça fortemente no chão. Seus pais foram avisados por um médico de que ele deveria ser submetido a um rigoroso tratamento para se recuperar dessa lesão sofrida. Mas devido às dificuldades financeiras, Evandro não foi tratado. O melhor que no jornal tinha ali, que era o maníaco McDonalds foi preso. Não, o maníaco começou a agir depois de McDonalds foi preso. É pior ainda do que você falou. Ih, não é por isso que aquele palhaço sumiu, menino. Eu sempre achei estranho, ele era tão presente, eu tinha até o CD. Eu sou o Ronald McDonalds. Eu vim aqui apresentar o rock da arca dos bichos. Foi por isso, ele foi preso, o McDonalds. E aí o maníaco, xadrezinho. E cresceu com uma leve deficiência motora e com a incapacidade de sentir remorso pelos seus atos. De toda forma, a polícia ainda precisava procurar pelo maníaco. Pouco tempo depois, Evandro foi morto na cadeia por um companheiro de cela chamado Fonfon. Até hoje, moradores acreditam que ele foi apenas um dos corta-bundas. Ou que foi somente um laranja, pago ou corrigido a assumir os crimes. Enfim, gente, essa foi a história do maníaco corta-cu lá do Ceará, olha aí. Porque a gente não só tem coisa inusitada, tem também bagaceira, né? Tem coisa. Porque isso daqui, mesmo sem ser mulher, eu acho que ia ficar com medo de cortar ele meu rabo na noite. Não, vai um pouco, porque você já tem o cabelo longo, meu filho. É, já pensou? Você de costa... Ele puxou assim, olhou o cabelo, tudo no meu cu. No seu cu? É. É, já pensou? Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês já ouviram falar essa história, principalmente vocês que são do Ceará. O vídeo completo vai estar aí embaixo, você vê direitinho toda a história. Porque é um vídeo grande, é um bom documentário que o moço fez. Espero que tenha gostado desse vídeo. E lembre de trancar a porta direita. Cuidado, meu, cuide bem dos seus cus, que você só tem um. E duas nádegas. Não, ele corta a bunda. São duas nádegas. E meu filho, você disse que você não ouviu falar não, que o cu corta era profundo. Vai que corta o nádegas chega no cu. É. É melhor cuidar, é melhor. Cuidado com o cu, é isso. Daí a pouco vai aparecer o maníaco em gole e pau. É, se você queria que visitasse.